Música Dar um rolé é dar um passeio descontraído, deixando-se levar, apreciando e aproveitando os detalhes do trajeto. O rolé é um projeto cultural que existe desde 2012 e tem como objetivo promover a comunicação das histórias da cidade e a fruição do espaço urbano de forma divertida e descontraída. Realiza a pesquisa para a formulação de roteiros temáticos ou com recorte territorial que dão origem a passeios guiados e outras ações. Site, banco de dados, publicações, canais de vídeos e presença forte nas redes sociais. No rolé, as ruas, as esquinas, os prédios, os monumentos, os fluxos e as dinâmicas sociais informam sobre a cidade. O espaço urbano conta história a todo momento e foi a partir da vontade de contar as múltiplas histórias do Rio de Janeiro que surgiu o rolé carioca. O projeto desenvolveu uma metodologia que pode ser replicada em todo o Brasil e, por isso, passou a assinar apenas rolé. O rolé entende educação patrimonial como um instrumento de alfabetização cultural, que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. O patrimônio cultural é um bem inalienável de seu povo e é imprescindível para a formação e compreensão da identidade e da história. A metodologia do rolé já foi replicada em 10 cidades e o projeto tem uma carga educativa e social muito importante, reconhecida pelo público, academia, mídia, instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Um dos maiores prêmios recebidos pelo projeto foi na 32ª edição do Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade, o maior prêmio nacional para ações de preservação e difusão do patrimônio histórico e cultural do Brasil, concedido pelo IPHAN e considerado o Oscar do Patrimônio, por sua relevância e representatividade. Legenda Adriana Zanotto